Olá pessoal, eu sou Fabiana Barroso e você está no Drops de Sabedoria. Hoje é um grande dia, sim. Hoje é um dia em que águas foram derramadas no cerrado nordestino, onde o lugar era seco. Eu penso aqui comigo que gerações e gerações de brasileiros, de brasileiros que oraram e clamaram, pediram muito a Deus um milagre. E através dessas orações e através do trabalho de bons homens, hoje podemos apreciar águas jorrando no cerrado nordestino, brasileiros tendo certeza de que Deus é conosco e de que não há outro caminho a não ser crer e clamar a Deus. Então o Salmo 10 é um clamor pela justiça aos menos favorecidos. Ele traz uma mensagem clara sobre os desejos de justiça entre os homens, diante das barbaridades e acontecimentos que muitas vezes são gerados por nós mesmos. As preces desse Salmo falam sobre a ânsia pelo que é justo frente à impunidade de quem pratica e exerce mal ao outro deliberadamente, em especial aos menos favorecidos, aos injustiçados. As injustiças citadas nesse Salmo tocam especialmente no que se refere aos acontecimentos voltados aos que são fiéis a Deus. As preces do Salmo 10 soam como a fala de alguém em desespero, clamando por Deus para que ele escute e atenda o pedido de proteção aos menos favorecidos, fiéis e injustiçados. A prece inclusive se estende para que então Deus puna os maus intencionados. E o livro de Salmos como um todo é repleto de lições e ensinamentos trazidos pelos escritos, de forma que, diferente de versículos lá do Evangelho, eles constroem a narrativa mais específica como essa. O Salmo 10 é uma mistura de pedido de socorro com uma mensagem de amor e de esperança de alguém que acredita na transformação vinda diretamente de Deus. É uma declaração de fé e de esperança. Então eu vou ler uns pedacinhos do Salmo 10. Por que estás longe, Senhor? Por que te escondes no tempo da minha angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre, para que lhes sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Por que o ímpio gloria-se do desejo da sua alma? Bendiz o avarento e renuncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são de que não há Deus. Os seus caminhos atormentam sempre os teus juízos. Estão longe da vista dele, em grande altura, e despreza os seus inimigos. Diz em seu coração, Não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A boca está cheia de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua, há grande malícia e maldade. Põe-se emboscada nas aldeias, nos lugares ocultos. Mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre e fiel a Deus. Ele arma ciladas no esconderijo, como o leão no covil. Arma ciladas para roubar o pobre e rouba-o, prendendo na sua rede. Mas o que diz o Senhor? Vamos lá para a parte onde Deus se levanta. No versículo 16. O Senhor é Rei Eterno. Na sua terra perecerão gentios. Tu, Senhor, ouves a minha súplica, a súplica dos necessitados. Tu nos reanimas e atende o nosso clamor, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar a sua violência. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pelos salmos, por todo o nosso evangelho, por toda a palavra de Deus viva. Glória a Deus, porque o nosso Deus é vivo. E Ele, sim, faz a verdadeira justiça por nós. Porque se Deus é por nós, não há quem possa se prevalecer contra nós. É isso, pessoal. Grande abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima.